Muito obrigado, muito obrigado. Vamos dar início à gravação do oitavo vídeo da série Solucionando Problemas da Vida. O assunto hoje é bastante extenso, complicado, complexo. É um desafio para mim falar sobre esse assunto. Eu sentiria muito mais confortável falando de gestão empresarial, gestão administrativa, enfim, assunto da minha área profissional. Mas o objetivo do vídeo é divulgar o ensinamento do doutor Massaritaniguchi. O ensinamento do doutor Massaritaniguchi não se restringe a uma coisa, a um aspecto da vida. Ela abrange todos os aspectos, ela soluciona todos os problemas da vida. Por isso que esse assunto está sendo tratado hoje. O assunto é depressão, tristeza, sofrimento e insatisfação da alma. Depressão é tristeza, insatisfação, sofrimento da alma que está isolado, triste, sente abandonado, sente como se fosse desolado, apático. E essa sensação da alma é transmitida ao corpo da pessoa. E a pessoa sente essas mesmas sensações desagradáveis e não sabe a razão. Tenta entender, tenta ver e não sabe. Por isso que o depressão é um problema difícil de ser solucionado por causa disso. Depressão é diferente de uma infecção, que você tem o vírus, tem o que combater. Depressão não tem o que combater. É visível, ponto de vista físico, ponto de vista do ensinamento do doutor Massaritaniguchi. Depressão é a palavra que foi criada para falar sobre uma concavidade, uma cavidade no solo, um afundamento, desnível no solo devido a uma pressão, um peso. Peso que exerce, ela faz uma cavidade. Isso foi adotado na medicina, que depressão é a doença psíquica de longa duração, caracterizada por tristeza intensa, contínua, acompanhada de sentimento de culpa, desesperança, falta de perspectiva, vontade. Tem gente que perde apetite, mas perde vontade de fazer as coisas, aquelas coisas que gostava de fazer, ver, nada disso dá prazer. E pior de tudo, que não tem um motivo aparente, um motivo perceptível. Vamos entender o processo de manifestação da depreciação. Doutor Massaritaniguchi nos ensina que tudo o que acontece na nossa vida é reflexo da nossa mente. Tanto o nosso corpo carnal, como o ambiente que nos cerca, são reflexos da nossa mente. O pensamento precede a ação e o acontecimento. Supondo, como comemorar o aniversário num restaurante no final de semana que vem. Você pensa, um tal restaurante, vamos convidar fulano, o prato, enfim. Você faz um roteiro e isso vai acontecer. De forma, aquilo que vai acontecer e aquilo que acontece na nossa vida está desenhado, programado. O pensamento é uma sentença de julgamento. Então, ela gera uma consequência. No caso da doença, de uma depressão, ela gera uma punição, uma prisão, uma perda de liberdade. A depressão é a sentença condenatória, a consequência da sentença condenatória. Mas é uma condenação mental e é sentenciada pela própria pessoa. O processo de julgamento até a condenação pode ser muito rápido, pode ser muito lento. Na maioria é um processo lento, não é rápido. A pessoa se auto-acusa, se auto-julga, auto-condena e auto-pune. Eu já contei, eu já tive a depressão. Na verdade, o meu problema era complexo de inferioridade, mas quando os meus amigos fizeram um teste de QI, hoje não faz teste de QI, mas faz teste de QE, coeficiente emocional, mas na época era coeficiente de inteligência. E meus amigos fizeram um teste e aquela conversa, né? Meu resultado foi 120, 115. Eu fiquei triste, né? Eu estava, não deu 100, 97, 98, que não era ruim, na verdade. Você, adolescente, vai saber, né? Eu fiquei todo chateado, deprimido, perdi vontade de estudar. Então, meu anjo de guarda, né? Quis dar uma força, fez... Liguei a TV e estava, na época, o doutor Zerbini sendo entrevistado. E a repórter fez a pergunta que eu queria fazer. Se ele tinha sido bom aluno na escola. E a resposta foi melhor possível. Que ele nunca foi bom aluno na escola. E o repórter perguntou, mas como é que o senhor chegou a esse ponto? E ele disse, eu me esforcei. Bom, resumindo, eu recuperei o meu ânimo. Bastava me esforçar, então não tinha problema. A sentença condenatória da depressão. A depressão é a sentença condenatória, na verdade. Então, é a própria pessoa que cria a história da sua vida através do seu pensamento, através da sua mente. Depressão é a pena de prisão mental imposta pela sentença condenatória da própria pessoa cuja penalização são as sensações que você sente. São coisas mentais. Por isso que é uma sentença mental, condenatória mental. Você perde a liberdade. Sente desespero, agitação, inquietação. Como se estivesse dentro de uma jaula. Perde a liberdade. Mas não tem nada, nenhuma grade na tua frente. Nenhum, nada que absolutamente que te proíba de movimentar. Mas você não tem coragem de sair do quarto. Sente-se impotente. É tomado pela tristeza. Perde esperança da vida. Não vê perspectiva. Sente totalmente inútil. Perde interesse pelas coisas. Perde alegria. O prazer pelas atividades que você praticava. Nada acompanhado de um mal-estar permanente, inexplicável. Não tem uma razão aparente, um motivo. Você fica mal-humorado. Perde o humor. Fica irritado, etc, etc. Essa é a sentença condenatória. É a punição da depressão. As medidas preventivas. A história do mundo, se a história do indivíduo é a história da condenação, da sentença condenatória da pessoa, a história da humanidade, a história do mundo é a história da sentença condenatória ditada pela mente da humanidade, somatória dos pensamentos. E é exatamente por isso que um dia, de repente, você acorda triste, apático, desanimado, um peso invisível, parece que está te apertando, sente angustiado, um medo incompreensível, uma depressão sem nenhum motivo aparente, sem nada físico, sem nada que tenha acontecido no mundo, com a sua vida, com a sua família, com a sua cidade, enfim, nada físico. Para isso, tem que entender, já falamos sobre isso nos vídeos anteriores da estrutura da mente, que as mentes se comunicam a nível de subconsciente. E você capta as sensações da mente e da coletividade. O problema é que isso pode ser um gatilho para você ter depressão. Captamos de forma inconsciente vibrações das pessoas e consciência da humanidade, porque estamos ligados a nível subconsciente. O homem é como se fosse um peixe que vive no oceano. Se tem um vendaval, um tufão lá em cima, lá embaixo também muda a corrente marítima, fica agitado, muda a temperatura, o peixe sente. Da mesma forma, o homem sente as vibrações da mente da humanidade. E se a humanidade está com pensamento sombrio, você capta isso. E por isso que você acorda triste, chateado. Para isso, você tem que tomar as medidas preventivas. Medida preventiva é preventiva, não é corretiva. Por isso que não adianta aplicar essas medidas preventivas quando você já está com problema, quando está com depressão. Ajuda, é claro, mas não vai resolver. Ela é preventiva para você não cair na depressão. São os exercícios físicos regulares, boa alimentação, dormir bem, pensar coisa boa, alegre, feliz, ler bons livros, ver filmes alegres, bons. Enfim, ter hábito de vida saudável. Isso vale para tudo, não só para depressão, não é para você ter uma vida feliz, para evitar ansiedade, para evitar medo, pavor. Enfim, essas coisas ajudam, mas são medidas preventivas. Preventiva não é corretiva, não vai resolver o problema. Da mesma forma, combater o sintoma não resolve o teu problema. Esse desenho aqui, sintoma da depreciação, foi tirado desse site aqui, Minha Vida. Lá tem informações mais científicas sobre a depressão. É bem interessante. O foco, o modo como o Dr. Massartaniguchi trata é um pouco diferente. Dr. Massartaniguchi, tanto o nosso corpo carnal como o ambiente que nos cerca são reflexos da nossa própria mente. A causa está na mente, os sintomas são os efeitos. Não adianta combater o sintoma. É como querer combater a febre. Febre é sintoma de uma doença, provavelmente de uma infecção. Você tem que combater a infecção, não adianta combater a febre. Para mudar nosso corpo, nosso ambiente, é preciso mudar a causa. É preciso mudar a nossa mente. Nossa mente quer dizer nossas crenças, aquela mente do hábito. Doutor Massartaniguchi diz, mente do hábito, aquilo que você não pensa, você executa sem pensar. Mente do hábito. Hábito é alguma coisa que você faz sem pensar. A crença é isso. Faz você pensar de uma forma, que são as nossas formas de pensar automatizadas, que criam as formas de reconhecer automaticamente na nossa vida, que são as depressões, que são os sintomas de depressão. Mas não adianta combater o sintoma, tem que combater a causa. A causa da depressão é o peso da consciência. Tudo que acontece na nossa volta, na nossa vida, é reflexo da mente. Então, a depressão é uma cavidade, um buraco criado pela pressão do peso da consciência. A origem, o peso da consciência é a voz da consciência. Você sente isso, sente pesado, sente culpado. Exatamente isso, esse é o peso da consciência. A origem das sensações desagradáveis vem de onde? Entender esse mecanismo é fundamental para você tomar medidas corretivas. Quando que temos, sentimos, temos sensações desagradáveis? Por exemplo, na mão, se você esfrega alguma coisa áspera, melada, quente ou muito fria, você tem uma sensação desagradável na pele. E é alguma coisa que não harmoniza com a pele, não harmoniza com você. É o mesmo que acontece com a alma. A alma, ao ser envolta por pensamentos negativos, por suas crenças, crenças erradas, ela sente, não harmoniza com isso e tem uma sensação desagradável. O cérebro humano capta essa sensação da alma e faz sentir essa mesma sensação desagradável no corpo. Por isso que você não consegue enxergar, não consegue identificar uma causa aparente. A causa da depressão. A causa da depressão é porque a nossa alma está envolta por algo como uma névoa. Exatamente como a foto aqui. Numa névoa você sente. Quando você está com depressão, você sente que tem alguma coisa grudada em você envolvendo. tira a tua liberdade, você tem uma sensação desagradável. E exatamente o cérebro captando essa sensação da alma. Doutor Massaro Tadlingut chama isso de encobrimento. Encobrimento é aquilo que cobre. É um envolo, como se fosse uma embalagem. Se você for envolto numa capa, você não enxerga nada. Você perde referência. E exatamente isso que acontece. Quando a natureza divina do homem, a essência da alma, é envolto, perde a referência. O que é a natureza divina? A natureza divina é o centro da nossa vida espírita. Que é a vida espírita. Nós somos alma, vida e espírito. Vida e espírito com V minúscula. Ela origina da vida, da grande vida de Deus, a vida espírita. E ela é como se fosse o centro vital, centro da força. É como se fosse terra e o sol. Imagina terra, o planeta terra desgarrado do sol. Ficaria tudo escuro, frio, enfim, a vida não seria possível. Mas imagina só o cenário caótico. Se isso acontecer, talvez nem dê tempo de sentir o cenário caótico. Ou você se congela, ou se a terra aproxima do sol, você é torrado. A alma, a vida e espírito, da mesma forma que a terra não pode se afastar do sol. Porque é do sol que ela recebe as energias para manter a vida aqui na terra. A vida e espírito, a alma, a vida e espírito, não pode afastar do seu centro vital. A vida e espírito, que é Deus. Depressão é isolamento, afastamento da nossa alma, por causa do encobrimento. O encobrimento, essa névoa, isola a nossa vida e espírito, nossa alma, da vida e espírito. É como se fosse um astronauta perdido no espaço. Vamos imaginar que o astronauta, seja a vida e espírito, a alma, desligado da sua mãe, nave, que é a vida e espírito. Solto no espaço, isolado aqui na escuridão. Que é o maior problema de um astronauta, é que tudo é uma escuridão. Se não tem a luz, não reflete a luz no espaço. Tem que ter alguma coisa material. Ela ilumina a nave-mãe, ilumina o planeta Terra, mas se você olhar ao lado, você não vê nada. É um abismo escuro total, uma escuridão total. Imagina o pavor de um astronauta e tenta entender o que a alma sente. Uma alma perdida está sentindo, vagando, sem rumo. Você coberto por um pano grosso preto, você perde a referência. E é exatamente isso que a alma faz. Ela tenta se livrar, solta a voz da consciência, socorra o grito da alma. E esse é o peso da consciência que você sente. Os sintomas da depressão são sensações sentidas pela alma. Tudo isso que o astronauta sente, seria as sensações da alma. Esse desespero, essa solidão, essa imensidão no espaço sideral, totalmente impotente. E essa sensação é o que o teu cérebro capta e transmite ao corpo. E você sente isso e aí você não consegue identificar por que você está sentindo isso. Os encobrimentos. O que são os encobrimentos? São as ilusões, são as crenças erradas. É o pensamento acumulado, karma negativo do passado. O primeiro encobrimento, que é a ilusão inicial, ou o pecado original, é a crença no homem em pó da terra. O homem pensa que é ser material. E quando faz isso, o ser humano se isola aqui da sua origem. É como se tivesse essa barreira, mas isso está envolvendo tudo isso, o fenômeno. O homem em pó da terra, o homem que se considera pó da terra, não pode ser filho de Deus, porque Deus não é terra, não é físico, não é da terra. O homem pode até, não pode ser filho de Deus, então não se considera filho de Deus. E essa força da crença encobre o filho de Deus. Cria um invólucro e tapa o filho de Deus que você é. E não deixa isso manifestar. E a alma, espírito, quer manifestar essa perfeição e solta o... Sente essa coisa desagradável cobrindo e quer se libertar. Isso reflete aqui no corpo. E o homem que era homem, filho de Deus, deixa de ser filho de Deus e passa a ser homem pó da terra. Esse é o primeiro encobrimento. O homem pó da terra é aquele que se afastou de Deus, que é o filho pródigo. O que tem que fazer? Voltar para o reino. O rei, o pai, não pergunta por que saiu de casa, por que fugiu, o que andou fazendo. O pai recebe. O pai recebe. Exatamente isso que o ser humano tem que fazer. Proceder exatamente como o filho pródigo. Se não conseguir sentir, faça a prática da provisão infinita. De Hugo Mugenkyo, que o reino de Deus de infinita provisão. Embora a prática seja utilizada para manifestar prosperidade no sentido riqueza. Mas a prosperidade não quer dizer riqueza. Prosperidade quer dizer ser feliz. Ser feliz genuinamente. Ter o sentir a alegria da alma. Então quando você faz a prática entendendo que é o regresso do reino pródigo, o reino de Deus, você se liberta. Sintomas. O homem, o pó da terra, é aquele que se isolou. Então sente só. Tem essa sensação de inutilidade como matéria. Você é um ser limitado. Fisicamente você é um ser limitadíssimo. Então só pode sentir inútil, vazio, impotente. O segundo encobrimento é o egoísmo. Devido a ilusão inicial, que é o anterior, o encobrimento anterior, a humanidade toda passou a se considerar o homem e o mundo aglomerado de elementos materiais. A fonte da satisfação das pessoas em geral hoje em dia é o prazer da posse, conquistas materiais. Mas o egoísmo não se limita a coisas materiais. Entra na parte da satisfação pessoal, ser celebridade, ser centro das atenções, ter prioridade para ser atendido, quer ser prontamente atendido em tudo, se não sente mal. O egoísmo não é só a posse das coisas materiais. Tanto é que é muito comum a celebridade ter problema de depressão, que está muito ligado com o egoísmo. Essa vaidade, essa coisa de ser o centro, isso não traz a verdadeira alegria da alma. Isso não traz a satisfação verdadeira. Não satisfaz e desagrada a alma. Como reflexo da falta da alegria da alma, o corpo da pessoa se torna pouco a pouco insensível aos prazeres dos sentidos. Pouco a pouco você fica insensível. A fonte da satisfação material deixa você insensível. É como dar bala doce para uma criança. Primeiro você chama atenção, consegue até favor, talvez segunda bala, mas terceira bala, a criança já fala, ah, já enjoei. E é mais ou menos isso que acontece na vida da pessoa. Você fica insensível, não vê graça em nada. E aí é que começa a depressão. Torna-se desinteressado de tudo. Vem o tédio, vem a apatia. E aí começa o processo de depressão. O que é depressão? Qual é a solução? Depressão é o que já falamos. É sofrimento da alma. Depressão é a insatisfação da alma. Depressão é a tristeza da alma. Compreender isso é fundamental, porque vai levar a causa e vai levar a solução. O meu professor de matemática que dizia, Orlando, você tem que entender o problema. Se você entender o problema, você vai ter a solução. Foi lição que eu guardei para o resto da vida. Em todas as situações, eu procurei entender o problema. A causa, definir o problema. Isso me ajudou muito, muito profissionalmente. Já contei que eu era um tecnocrata, passei para a área comercial, né? Por coisa de intriga política dentro de uma empresa. Mas o dia que eu saí para vender, eu fiz exatamente aquilo que eu sabia fazer, que é definir o problema. No caso, entender o problema do cliente. Como eu fazia isso habitualmente, na primeira reunião, sentei e já identifiquei o problema e dei a solução. E a pessoa comprou na hora. E o que eu pensei, falou, meu Deus, nunca mais eu vou ser técnico, eu vou ser vendedor. Uma coisa mais fácil de fazer nesse mundo é vender. E além disso, ganha bem. Técnico, você não ganha grande coisa. Tem um bom salário, é verdade. Você não ganha grande coisa. Quando eu percebi que eu podia ganhar quanto eu quisesse, eu falei, meu Deus, obrigado. Obrigado por ter me mandado para a área comercial. O que causa a tristeza, o sofrimento e a insatisfação da alma? O que causa? A falta de alegria, a satisfação da alma. Essa é a causa. A falta de alegria. A falta de satisfação da alma. A outra causa é o encobrimento. A crença que envolve a alma envolta por algo como uma névoa escura, sente-se incomodada, sem liberdade, sufocada e triste. Essas são as causas. Qual é a solução? Você tem que proporcionar alegria e satisfação para a alma. Se a causa é a falta de alegria e satisfação da alma, a solução é proporcionar alegria e satisfação para a alma. Se a causa é o encobrimento, tem que retirar o encobrimento. Tirar o envoltório, o invólucro. É como se fosse o embrulho, tem uma manta cobrindo você. Tem que tirar isso. Essa é a solução. Se você entender o problema, você consegue visualizar a solução. Debater, desesperar em cima do problema. Não vai resolver o problema. Eu fui que aprendi com o meu professor na escola. Ele me viu todo apavorado, tentando resolver a equação complexa. E ele disse, Orlando, você tem que entender o problema. Aí eu não sabia fazer xinçocã, mas eu respirei fundo e entendi o problema. O que fazer para curar a depressão? Proporcionar alegria e satisfação para a alma. O que tem que fazer? É fazer coisas que deixam a alma alegre, satisfeita e feliz. Vou dar alguns exemplos. Fazer o bem ao próximo, ajudar o próximo, amar o próximo. Fazer um trabalho voluntário, participar do grupo de orações, pela cura. Enfim, tem várias tarefas a fazer. Eu faço oração para pessoas que me pedem e convoco, peço ajuda de pessoas que querem auxiliar na oração. Isso é fundamental, você ajudar as pessoas do jeito que pode. Fazer oração hoje, de forma virtual, como é feita, coisa mais fácil. Você não precisa nem sair de casa. Você pode fazer até em qualquer ambiente, do celular, a pé, participar do grupo de oração. Fazer oração, coisas que você pode fazer assim, sem perder tempo, sem mudar teu programa de vida, sem nada. Aprende fazer essas coisas para o outro. Não é fazer por interesse. Fazer o bem é fazer porque quer fazer bem. Simplesmente isso. Não esperando recompensa. Ao invés de as pessoas querem fazer sutra, passando para ser salvo. Estar em harmonia com seus irmãos, especialmente seus pais. É fundamental praticar a revelação divina da grande harmonia. Tem que colocar em prática a gratidão, o perdão, a reconciliação. Não é para ler a revelação divina, é para praticar a revelação divina da grande harmonia. Você tem que conhecer a verdade. Jesus Cristo disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Para isso você tem que ler livro. Recitar a sutra para conhecer a verdade. Não é ler a sutra mecanicamente. As pessoas leem a sutra que nem papagaio. Está lendo. Que nem um papagaio repetindo. Não adianta. Do que fazer isso? Ler um capítulo. Mas pense naquele capítulo. Pega uma frase e pense. Qual o sentido disso? As pessoas não sabem sutra, decoro, mas não sabem o sentido. Não sabem interpretar. Porque nunca pararam para fazer isso. Fica lendo que nem um papagaio. Lendo, 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 lendo. Isso não serve para nada. Fazer meditação. Mas também é meditação. É para entrar em contato com Deus. Não é para suplicar. Não é para pedir. Não é para nada. Eu estou, neste momento, estou serenamente sentado com meu pai. Tanta coisa para praticar. Mas para resumir, a melhor coisa é praticar as normas fundamentais. Os praticantes da Seychelles são as oito normas. Se praticar uma delas já está mais do que bom, na verdade. O que fazer para... O título anterior é o que fazer para curar. Essa aqui é para eliminar. Eliminar quer dizer exterminar, acabar. E para isso você tem que tirar o encobrimento. Tirar aquilo que cobre. O que que cobre? Está encobrindo. O que que tem que tirar? Como tirar? Aquilo que cobre é sujeira mental. A ilusão, o tampão que prende o gênio. Já falamos isso, como libertar o gênio, nos vídeos anteriores. Se olhar, receita do que tem que fazer, que não falta. No fundo é quase sempre igual. Não importa o problema. Se você definir o problema, você vai entender que a solução é igual. Então, encobrimento. O que que é encobrimento? Basicamente, resumidamente, é não acreditar que é filho de Deus. Você não acredita que é filho de Deus. Você não acredita em Deus. Você não tem fé em Deus. Encobrimento é isso. Não acreditar que é filho de Deus se considera homem pó da terra. Que é vulnerável, que pode ser ameaçado, que pode estar preso. Isso é ser homem pó da terra. O que que tem que fazer? Tirar essa pano, esse pó que cobre você, essa ideia. A força do pensamento negativo, errado, crença. Como é que tem que fazer? Afirma, eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou perfeito. Eu sou saudável. Eu sou forte. Eu sou capaz. Eu consigo fazer qualquer coisa com perfeição. Repete, repete. Fala pra você. Se você gravou coisa errada por sugestão vindo de fora, você pode sugerir a você mesmo. É só repetir, repetir, repetir. É só que as pessoas preferem, em vez de fazer isso, preferem que alguém faça isso por ele. Não gosta de terceirizar. A moda é terceirizar, inclusive na religião. O que mais ganha hoje, acho que é você criar uma entidade religiosa e falar que vai terceirizar. Vou orar pra você. Eu não tenho muita paciência pra isso. Uma vez um cidadão veio e falou, Orlando, reza pra mim. Falei, eu não vou rezar pra você, né? Que vergonha você é um marmanjão pedindo pra eu rezar pra você. Você devia ter vergonha na cara. Tem gente que não gostou quando falou isso, né? Falta de humanidade. Eu não sei se é falta de humanidade ou não, mas eu sei que tem gente muito folgada, não quer fazer nada, nem fazer uma oração pra ele próprio resolver o problema dele. É uma vergonha pedir pra alguém rezar. Eu não tenho vergonha de pedir uma coisa dessa pra alguém. Não é fácil eliminar a depressão só com esforço próprio. Quem não consegue deve recorrer à força superior. Deus, Jesus ou Buda, com a ajuda dos antepassados. Pra eliminar a depressão. Na verdade, tudo isso já foi falado. Pra eliminar a ansiedade, pra eliminar o medo, pra eliminar o pavor, pra eliminar o complexo de inferioridade, pra pagar a dívida, pra resolver problema empresarial. É tudo a mesma coisa. Tanto faz o problema ser dívida, dinheiro, ou depressão, ou ansiedade. Não importa o que seja. Ou a receita mesmo. O que tem que fazer? Deve manifestar plenamente a força da vida. No caso da depressão, deve manifestar plenamente a força curativa da vida. Como lei mental manifesta aquilo que reconhecemos, eu tenho que reconhecer, eu tenho que conscientizar que é filho de Deus, exatamente como Deus o criou, que é, você é vida que flui eternamente. Se você é vida que flui eternamente, você vive o agora eterno. Se vive o agora eterno, isto aqui, a ilusão, a crença errada, não existe. O que não existe, não existe. Só tem que desaparecer. Vai desaparecer. O que não existe, não existe. Só tem que desaparecer. Você tem que tocar a vida que flui eternamente. A vida que flui eternamente é a vida, a força que vem através do zelo de ligação familiar com teus antepassados. De onde vem a força da vida? Vem da raiz dos teus antepassados. Daqui que vem. Você tem que estar ligado. Vem da raiz da vida. Para isso, a condição, a revelação divina da grande harmonia. Mesmo que eu desça a Deus, se não consegues, porém, agradecer a teus pais, não está assim, com a vontade de acordo com a vontade de Deus. Se queres ver-me, reconcilia-te com todas as cores do céu e da terra, e aí, então, me revelarei. Como conscientizar a natureza divina do homem? Meditação, Shinsokan. Jesus Cristo disse isso, buscai o reino de Deus e sua justiça. Meditação, é nesse mergulho interior. É o teu encontro com o seu eu verdadeiro, o seu filho de Deus. Doutor Massar Talingutki, que ele disse, buscai a vida que flui eternamente. Você tem que transcender a matéria. Tem que conscientizar, transcendei-vos a matéria e conscientizai que és filho de Deus. Deus, exatamente como Deus criou, e és vida, espírito, eternamente, saudável e imperecível. Sabe onde está essa frase? Na Sutra Sagrada. Deve ter lido milhões de vezes, né, já? Não digo milhões, não, mas deve ter lido várias e várias vezes. Tá na Sutra. Transcendei-vos a matéria e conscientizai que és filho de Deus. Você tem que pegar essa frase, tem que entender, tem que mastigar, tem que meditar. Entendeu o sentido? Não adianta ler. Transcendei-vos a matéria e conscientizai que é filho de Deus, exatamente como Deus criou, e és vida, esfira, eternamente, saudável e imperecível. Ah, bonito, né, mas não adianta fazer isso. Você não é papagaio que fica repetindo. Tem que parar. Em vez de ler Sutra inteira, leia um capítulo, mas leia direito, entendendo, mastigando, meditando, né? Vamos ver, perguntas. Tem uma pessoa que tinha pedido orientação, eu pedi para enviar via e-mail, que era uma questão particular. Taís tem toda razão, ler Sutra feito papagaio é igual a nada, exatamente. Uma leitura com entendimento, com assimilação de cada fase, vale por mil leituras, realmente. Não é fazer leitura rápida, nem nada. É ler, não fica ansiado em ler a Sutra inteira. Leia uma frase, um parágrafo, enfim, não tem necessidade de ler tudo. Vamos ver. Bom, Francisco Matias, este é mais um trabalho, dedicação e amor desinteresseiro. É o que digo sempre, dá trabalho, porém liberta a alma, traz alegria e gratidão. Exatamente isso, fazer grupo de orações, nesse momento que tem tanta pessoa passando por problema de saúde. A palavra é uma vibração, se você reúne gente e faz oração, isso transmite a alma da pessoa, faz bem o enfermo, desperta a verdade, você, tua alma fica feliz, sente-se feliz, alegre, isso rejuvenesce. Meditação é isso, ser envolto por Deus. O assunto hoje foi bastante extenso, desafiador, para mim, pelo menos, falar desse tipo de coisa. Eu preferia estar falando sobre gestão empresarial, qualquer problema na área profissional. Mas o objetivo do vídeo é divulgar os ensinamentos, a abrangência, não ficar só na prosperidade, no assunto dos profissionais. Muito obrigado, muito obrigado.